O 1º Esquadrão do 1º Grupo de Transporte, 1º do 1º GT, Esquadrão Gordo, alcançou um importante feito no dia 1608. Uma aeronave C-130 Hércules decolou da base aérea de Florianópolis, Bafliu, para treinamento de lançamento de fardo na zona de lançamento, como parte das atividades do exercício técnico SAR, do inglês Sert-Indy Rescue. A comunicação entre a aeronave e a equipe de solo foi realizada utilizando-se o Sistema Dataline Indie Tático, SDET, por intermédio da Estação de Telecomunicações Militar, ETM, Tamoio, localizada na base aérea do Galeão. Todo o processo de autorização para o lançamento foi transmitida via SDET. Durante o treinamento, houve solicitação proveniente do Estado-Maior da Aeronáutica, EMAER, para verificação de uma coordenada geográfica situada a 70 milhas náuticas ao norte de Florianópolis. O objetivo era fazer uma passagem na vertical do ponto e verificar o que existia naquela coordenada. Uma imagem satélite de censureamento remoto foi enviada e, com base nas diretrizes do EMAER, os observadores seguiram os procedimentos a fim de que a informação fosse transmitida também por meio do SDET para a Estação de Telecomunicações Militar. O encarregado da Esquadrilha de Guerra Eletrônica do 1 grau por 1 grau GT1 dos responsáveis pelo desenvolvimento do SDET, suboficial Francisco Olegário da Silva, destaca a importância do sistema. A inovação no processo de comunicação por detalhe impossibilita maior consciência situacional na área de busca ou teatro de operações, aprimorando a qualidade das informações tramitadas, explica. A verificação do ponto foi realizada com a aeronave em voo sem necessidade de comunicação via fonia, ainda, por meio de arquivo de imagem. O teste realizado na aeronave C-130 poderá ser adaptado para a aeronave KC-390, bem como para as demais aeronaves militares.